Dá tempo aqui, meu diretor. Viva as crianças, né? Vamos tirar as crianças da tecnologia e vamos deixar aqui no Balan Geral. Oi, Nico. Manda um abraço pro pessoal do Olímpio de Freitas, Santos Dumont 2. Sou a Luciene do Santos Dumont 2. Um beijo pro você, pra turma do Olímpio de Freitas. Próxima, dá tempo, chama, diretor. Oi, boa tarde, Nico. Tô coladinho no Balan Geral, você é demais. Sério? Manda um abraço pra mim, Samara, e pra minha família. Sou de Bom Jesus do Galho. Beijos. Próxima. Boa tarde, Nico. E pra todos do Balan Geral, manda um abraço pra todos de Carlos Chagas e Epaminondas Antônio. E manda um abraço pra todos meus filhos, hein? E pra Tinga e todos que estão assistindo aí, que vai na Duvaladares. Aqui é a Ana Lúcia de Epaminondas Antônio, assistindo o BG pelo Facebook. O BG é... Meu! Tá acabando o BG de hoje, né? É, amanhã tem mais mensagem. Vem comigo, é. Amanhã tem mais, né, diretor? Pode mandar sua mensagem aí, 999-11-1443, 99-111-1443. Tá pra acompanhar também na fanpage da TV Leste, no Facebook. E continue nos acompanhando na rede social. Siga-nos no Instagram, arroba TV Leste OF.